Música Oi, eu sou o Denis e sou o nerd da escola E hoje eu vou falar pra menina popular que eu gosto dela Eu estou nervoso, mas hoje eu estou tão bonito Eu penteei meu cabelo, tomei banho e passei perfume até na bunda É, e agora eu vou falar pra ela que eu gosto dela Aí vou eu Oi, Luna, como você tá? Ah, oi, Denis, é Denis, né? Ah, sim, sim, eu sou o Denis, a gente já estudou lá na aula de biologia, sabia? Ah, sim, você é muito bom em biologia Sim, sim, eu sou, bem, mas eu sou em boa em todas as matérias Ah, que bom Ah, bem, eu queria te perguntar alguma coisa Pode perguntar, Denis Bem, eu queria perguntar se você quer ser amiga, mas não tipo amiga, mas um pouquinho que amiga, sabe? Ah, sim, por que não? Meu Deus, isso é sério? Claro Ah, bateu o sinal Ah, nos vemos na aula de biologia Ah, ok, tchau Meu Deus, eu tenho que correr, eu não posso chegar atrasada outra vez Meu Deus, eu não posso acreditar Ela, ela falou sim Meu Deus, isso é um sonho Alguns momentos depois Ai, meu Deus, eu tenho que memorizar tudo isso Que eu sei que a professora vai dar um texto preso porque ela falou oi pra gente Ai, eu vou ter que memorizar porque agora eu tenho uma namorada Eu não posso falhar Ei, nerd Ah, oi, tudo bom? Por que você tá tão feliz, hein? Uai, é... Sabe por que eu estou feliz? Porque eu estou feliz, uai Você só fala comigo quando você quer dinheiro, oxe, tá doido? Bem, eu perguntei pra você por que você tá tão feliz Você não tem nada pra ficar feliz Uai, mas eu tenho muitos motivos pra ficar feliz Por acaso você está com raiva? Você é um perdedor, isso sim Bem, mas você também é um perdedor Mas bem, os perdedores também podem ser felizes Você é feio e fracassado Ó, você está certo, eu sou um fracassado, mas feio não, tá? Haha, você nunca vai ter uma namorada Oxe, garoto, mas eu já tenho uma namorada? Hahaha, a única coisa que você tem é esses livros velhos Espera, o que você disse? Você é um mentiroso Não, eu pedi ela em namoro algumas horas atrás Aposto que ela riu da sua cara É, bem, eu também pensei nisso, mas não Ela não riu da minha cara e ela disse sim E ainda é a garota popular, sabia? A garota que você está apaixonada De jeito nenhum que a Luna ia falar sim pra você Uai, mas eu estou dizendo a verdade, nada mais Todos vão saber que você é um mentiroso Adeus, nerd Adeus Soleil, mãe Sempre a melhor Contra inimigo eu vou lutar Uau, isso foi bem estranho Bem, eu vou continuar lendo Enquanto isso Oi, Luna Como você está, hein? Você estudou pra prova de matemática? Sim, eu estudei um monte E você? Sim, sim Eu estudei Bem, mas na verdade Eu queria te perguntar uma coisa, Luna É verdade Os boatos que estão rondando pela escola? Oxe, que boatos Eu não estou sabendo disso não A escola toda, Luna Está falando que você está namorando Com aquele nerd O Denis O irmão da Nath Sim, eu estou Mas por que vocês estão falando disso? Porque é estranho pra vocês É, mas bem, amiga Você está fazendo alguma obra de caridade? Ou alguma coisa desse tipo? Não, não Eu só acho ele fofo E é de escopina bem Meu Deus, Luna Eu não acredito Bem, você tem que terminar com ele agora Isso vai arruinar a sua reputação, amiga Logo, logo Todos que pegam no pé dele Vai pegar no seu pé também É, não Eu não vou terminar com ele E não me interessa a minha reputação Eu não ligo pra isso Você quem sabe, Luna Tchau Ai, agora todo mundo está falando mal da Luna Só porque ela está ficando comigo Ai, por que eu tenho que ser tão nerd assim? Tudo isso é culpa minha Ai, eu não quero que a Luna sofra Por causa de mim Ai, a única coisa que eu tenho que fazer É terminar com ela Eu não quero que ela sofra Mas eu não quero terminar com ela Eu gosto dela Uma hora depois Oi, Denis Ah, oi, Luna Como você está? Ai, Denis Eu estou com uma dor de cabeça Essa aula de matemática Me deixou com muita dor de cabeça Sabia? Ah, bem, Luna Eu quero que você Fique lá no Armarios me esperando Eu já já falo um negócio pra você É muito, muito importante Mas eu não quero falar agora, tá bom? Ah, espero que você esteja lá Ah, ok Ah, bem Eu cansei de esperar o cozinheiro Então eu já vou indo Adeus Oxe Por que ele está agindo tão estranho? 20 minutos depois Ai, meu Deus Estou muito nervoso Eu não sei como terminar com uma menina Ai Vamos lá Oi, Luna Ah, oi, Denis O que era tão importante Que você queria me dizer? Hum, bem É algo muito, muito importante Eu não sei como dizer Uai É só dizer Bem É que é muito difícil dizer Porque eu nunca fiz isso antes Mas eu queria dizer Veja, Pathy O que temos por aqui Um casalzinho bem feliz Ai, ai Esses dois ainda estão juntos? Oi, pessoal O que aconteceu? Nada, nada Luna A gente só parou pra ver A Bela e a Fera Hum, bem Vocês podem me dar um pouco de espaço? Eu e ela estamos com uma conversa bem particular Vocês podem continuar conversando A gente vai estar bem aqui Eu quero ouvir tudinho Hum, bem, Denis O que você queria dizer? Oh, é um pouco estranho eu falar Na frente deles Luna Faz o que eu te disse, amiga Termina com ele logo A escola toda Tá falando que você é uma perdedora Igual ele Já basta vocês dois Sabe de uma coisa? Eu não ligo o que vocês estão falando atrás Das minhas costas, tá bom? Eu gosto dele do jeito que ele é E se vocês estão falando assim mal de mim Vocês não são meus verdadeiros amigos Calma, Luna Não é necessário lutar com eles Eu não ligo Eu não vou ser amiga de pessoas assim Já chega, Luna Não quero mais ser sua amiga Você é uma perdedora Igual o Denis e a irmã dele Vocês se merecem, seus perdedores Luna, você é uma perdedora Paty, vamos embora daqui Não vamos se misturar com essa gentalha Ai, Luna Eu não sei porque eu sou sua amiga Luna, você quer fazer isso mesmo? Você é uma das meninas populares E se você fazer isso Você vai perder o seu lugar Ai, claro que sim, Denis Tudo que fala de mim Eu não ligo Você também não tem que ligar Todos podem falar mal de mim Eu não ligo Eu vou ficar com você A gente pode ficar junto pra sempre É sério? Claro Eu não me importo pra essas pessoas A gente pode ir em conta A gente pode ver um filme Mas por favor, diga logo O que era importante É... Bem... Eu queria... Eu queria ir pro cinema com você E aí você pode vir na minha casa juntar O Uau Claro Eu... Eu gostaria Eu gostaria